salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal vamos continuar aqui com o arduino a gente vai fazer uma versão do joguinho da velha a pedido de um dos inscritos né a gente vai jogar contra o computador contra o arduino beleza vamos mostrar primeiro que como a gente deixou o nosso código mas eu acho que eu vou fazer do zero bom colar aqui testar bom primeiramente vamos tirar esses mostradores aqui né de estados essas luzinhas vermelhas e azuis para ver se melhora um pouco o áudio do nosso programa a gente vem aqui em system set animate ótimos e aqui ó show logic state of things a gente vai tirar né deixar de mostrar contestar para ver e aí o jorinha o verde Agora o vermelho ganhando Beleza? Agora a gente vai fazer uma versão Para jogar contra o Arduino Vou começar aqui do zero Vou incluir a biblioteca Fazer tudo de novo Adafruit NeoPixel.h Vou colar aqui a configuração Número de LEDs E qual pino a gente vai utilizar Vamos criar aqui as funções de reset Definir o pino set Para o falantinho Nosso bus E agora de tipo booleano Eu vou fazer o meu mapinha Uma variável para verificar a dificuldade Chama aqui de hard Começando com zero E outras variáveis booleanas Vai ser nosso x Vai ser o zero E a nossa bolinha vai ser o 1 Beleza? Colocar uma variável também para o draw Para saber se empatou ou não Todas booleanas Embaixo eu vou fazer uma para vez De quem que é a vez Nesse caso eu vou escolher o x A gente primeiro tem que criar a variável lá em cima Para depois usar Se fizer o contrário dá erro É uma lógica aí Vamos criar uma variável para vez anterior Eu vou fazer a mesma coisa Aqui eu vou passar o valor dela Vai ser o que tem na vez Como ela está primeiro Eu posso fazer assim Belezinha? E por último aqui Uma variável para fazer a chamada das funções Nossa key Vamos declarar aqui as funções Vai ser a função dos teclados Keypad Confere Todas do tipo booleano E o CPU Todas elas vão nos retornar verdadeiro ou falso 1 ou 0 Belezinha? Posso declarar assim também Vamos aqui para o nosso setup A gente vai inicializar a biblioteca Com leds.begin Vamos também inicializar Os pinos do Arduino São os três primeiros como entrada Input pull up E os set seguintes como output Como saída Pulando ali os três Os três primeiros Vamos chamar o reset logo de cara Para a gente inicializar tudo E dentro do loop Que é o nosso programa A gente já vai começar Se a vez for igual a x Ela é Então a gente vai chamar a função keypad Vamos receber o que vier dela Guardar ali no ky Caso não Se não for x É bolinha Então a gente chama a CPU Ok? Belezinha Agora a gente vai Fazer a exibição dos leds Quais vão acender Quais que não E em que cor Isso aqui é o mesmo do tutorialzinho passado São nove leds Eles vão estar acendendo E exibindo a cor De acordo com o valor da nossa matriz Agora ela é de tipo poleana É só um ou zero A gente vai ter que fazer uma adaptação aí Beleza? Mas é tranquilo Vou estar multiplicando Se for um Por 255 Se for zero Não mostra nada, né? A mesma coisa Para a bolinha Tanto para o x Quanto para a bolinha E a cor azul A gente deixa em zero Ok? Chamar a função ledshow Para mostrar os leds E aqui Se o ky for verdadeiro A gente chama o reset Que nem a gente fez no tutorialzinho passado Eu vou salvar o código Eu vou salvar o código aqui Numa pastinha Era de trabalho E vamos fazer a função de reset Tipo void Aqui Nós vamos fazer uma animação, né? Vai repiscar sete vezes Vamos mostrar Os leds acesos se for par E os leds apagados se for ímpar Vou guardar essa formulazinha aqui Dentro da variável par Beleza? Vamos exibir os leds aí Vai ser o par Vezes o que tem dentro da matriz Se for ímpar Não mostra nada, né? Então vai ficar piscando Aqui vai mostrar se for x Se o x for verdadeiro Vezes a vez Multiplicado por 255, né? Porque vai ser 1 ou 0 A mesma coisa para a bolinha A diferença é que a vez É sem a exclamação E eu também vou fazer para a cor azul Se caso der empate Vai ser se for par Vezes o draw, né? Se empatou Vezes 255 Belezinha? Tudo isso animado ali com áudio No arduino vai ficar legal Aqui no simulador Vai ficar horrível, né? Espero que saia uma versão Com áudio melhorado Eu vou colocar vezes Vezes 50 Toda vez que for a bolinha Vai aumentar 50 Para o som sair diferente Toda vez que for par Vai sair um som diferente Vezes 100 Mais 100 Tem que ter o 100 ali Porque senão vai começar do zero E não vai sair som nenhum LEDs.show E um delayzinho de meio segundo Essa é a nossa animação Aqui a gente vai estar Pegando a vez que estava antes E invertendo ela Depois de invertido A gente passa ela para a vez Ok? Aqui a gente vai mostrar os LEDs Na cor que vai ser a vez, né? Por um tempo Que nem a gente fez no tutorialzinho passado Utiliza o LEDs.show Para mostrar Por um segundo Depois a gente limpa com o clear A última animação Vai ser LED por LED Acendendo e apagando Finaliza aqui com o show Um delay de 200 milissegundos E a gente limpa LED.clear Vamos esperar meio segundo Antes de começar o jogo E tem que apagar o som, né? Fazer o áudio ficar em silêncio Finalizando aqui Eu passo o draw Para zero Ou seja, não está mais empatado Bom, agora a gente tem que criar As funçõezinhas aqui Que senão vai dar erro Vou deixá-las vazias mesmo Elas pelo menos tem que existir CPU Tipo boleana Keypad Tipo boleana E deixa eu ver aqui A confere O pessoal faz em casa E testa junto comigo, né? Quando eu for testar Para não sair escrevendo Escrevendo E depois não funciona nada Vamos ver Colar aqui o código É um novo script Bacaninha, né? Bom, agora a gente Tem que fazer a função dos teclados Do keyboard Vamos lá Bom, a função confere É a mesma do tutorialzinho passado Só vou copiar e colar ela aqui Verifica aqui as horizontais As verticais E as diagonais Já a função que pede A gente vai fazer algumas alterações Bem simples, né? Eu vou colar ela aqui E é mais fácil de explicar Um laço for contando até 4 É a nossa matriz de 4 por 3 Eu passo os pinos para 0 Verifico se alguém pressionou alguma coisa Se pressionou 8 Reseta Se a posição X Ou a bolinha estiver vazia Ninguém pressionou nada ainda A gente vai marcar nessa posição O número 1 Ou seja Você escolheu aquele botão ali Aquele LED Vai fazer o som Vai esperar meio segundo Vai cortar o som Vai verificar se ganhou Chamando o confere Se ganhou Retorna verdadeiro Caso não Ele troca a vez A vez agora vai ser bolinha Era X Agora é bolinha Belezinha Eu volto ali para a height Se caso não aconteceu nada disso Retorna falso É a mesma função Só troquei o nome das variáveis X e bolinha Ah, tem um bom aqui Vamos testar para ver Ah, não vai funcionar Porque é a vez do computador Deixa eu mudar aqui em cima Eu vou passar para a bolinha Ou seja É o computador Só que depois ele vai inverter Beleza Agora é a vez do computador Não funciona mais Mas já deu para entender Bom, agora a gente vai fazer A função da CPU Aqui vai ser a mais chatinha Vou até comentar Primeiro de tudo Primeiro de tudo O computador vai marcar o meio Que é a melhor opção Então, se nem o X E nem a bolinha estiver marcado E nem a bolinha estiver marcado nessa posição Na posição 4 Que é o meio O computador marca Ok Só colocar um ali Agora a gente vai para as próximas Já fiz um erro ali Depois eu vou voltar aqui Que eu estou narrando o vídeo Verifica se a vitória Vamos colar aqui Para ir mais rápido Porque tem muita coisa Se caso a posição 0 Não tem nem bolinha E nem X Se já foi marcado a bolinha Na posição 4 E na posição 8 Ou Se já foi marcado na posição 1 E na posição 2 Ou Se foi marcado na posição 3 E na posição 6 Se isso aconteceu A gente marca no 0 E ganha Aqui embaixo Outro caso Se a posição 1 Não tiver nem X Nem bolinha Então eu vou poder marcar nela Se o computador já marcou Na posição 4 Na posição 7 Ou se ele marcou Na posição 0 E na posição 2 Ele marca no 1 E ganha Vamos para o próximo caso Se a posição 2 Não tem nem bolinha E nem X E Se o computador já marcou No 0 E no 1 Ou se ele marcou No 6 E no 4 Ou se ele marcou No 5 E no 8 Então ele pode marcar o 2 Que ele ganha Belezinha Já deu para entender Beleza Se não tem nem X Nem bolinha no 3 E o Arduino Já tem marcado no 4 E no 5 Ou no 0 E no 6 Então se ele marcar no 3 Ele ganha Mais um caso aqui Se a posição 4 Não tem X Nem bolinha E o Arduino Já tiver marcado no 0 E no 8 Ou no 1 E no 7 Ou no 2 E no 6 Aí ele marca ali no 4 E ganha A mesma coisa para o 5 Vai ser o 2 Ou o 8 O 3 Ou o 4 Ele marca no 5 E ganha O 6 A mesma coisa Se ele já marcou No 0 E no 3 Ou se ele marcou No 2 E no 4 Ou no 7 E no 8 Ele marca ali no 6 E ganha Para o 7 Se ele já marcou No 1 E no 4 No 6 E no 8 Se ele marcar no 7 Ele ganha A mesma coisa para o 8 0 Ou 4 2 Ou 5 6 Ou 7 Se marcar no 8 Ele ganha Essa é a verificação Se ele tem possibilidade De vencer Só falta uma marcação E ele ganha Então ele vai dar prioridade A I Prioridade A vitória Agora se ele não vai ganhar Ele precisa verificar Se ele não vai perder Ele é obrigado A marca ali E aqui é bem simples Se eu colar aqui É o mesmo código Eu só troco o x Pela bolinha Ele verifica Se tem espaços Para ele marcar Na primeira posição Posição 0 E se tem um x No 4 E no 8 Ou no 1 E no 2 Ou no 3 E no 6 Ele vai lá E marca no 0 Para ele não perder Ok O mesmo caso Para todas as outras opções Ali É o modo de defesa Bom Agora a gente vai fazer As combinações As jogadinhas Ok O jogo da velha Tem poucas opções Não precisa fazer Nada muito elaborado Eu fiz esse código aqui Com um for E ficou Com só algumas Opçõezinhas Mas eu quero fazer Desse jeito O pessoal entender A lógica mais fácil Ok Tem muitos ifs aqui O código fica um pouco feio Mas é bom para entender Então a primeira combinação Se o x está marcado No 0 E no 8 Ou se o x está marcado No 6 E no 2 E Se essas duas posições Estão vazias Não tem nem bolinha Nem x A gente marca lá E a melhor opção A mesma coisa Para quando for 0 e 8 6 e 2 E A posição 7 Estiver vazia Ele marca no 7 São as posições Do canto Embaixo Se for 0 8 6 ou 2 É a mesma coisa Da de cima Só muda aqui o 3 A gente escolhe o 3 0 e 8 6 ou 2 E o 5 Estiver livre A gente marca no 5 Que é a melhor opção Belezinha Agora vamos para As preliminares Ou seja Se eu não tenho Nenhuma dessas jogadinhas Desses casos Então a gente vai ter que Marcar um por um Nenhuma dessas opções Aqui em cima Bom, aqui É o hard Eu vou fazer isso por último Vamos ver os cantos Ele vai escolher os cantos E é bem simples Se não está marcado o x E nem bolinha O computador põe Bolinha lá A mesma coisa para o 2 A mesma coisa para o 6 A mesma coisa para o 8 Aqui são os meios É o mesmo caso Se não está marcado A gente marca E finalizou aí Bom Agora o hard O hard É simplesmente A jogada mais inteligente Eu estou retirando ela Se eu não tenho bolinha Nem no 0 Nem no 2 Nem no 6 Nem no 8 Nem no 5 Se eu não tiver X no 5 E o hard For falso Eu o obrigo A marcar na posição 5 Que é uma opção ruim Dessa forma Não fica Impossível Beleza Quando o hard For verdadeiro Aí ele vai marcar Na melhor opção E vai ficar mais difícil Finaliza aqui Com um delay De meio segundo Vai tocar o somzinho O computador está jogando Então ele vai fazer um som Vai esperar acabar o som Meio segundo E a gente chama o no tone Vamos chamar a função confere Para verificar se o computador ganhou Se ele ganhou Retorna true Se ele perdeu A gente vai verificar uma outra função Vai verificar se empatou Se o empate foi verdadeiro O nosso draw O nosso empate Passa a ser 1 E ele retorna Já fez o que tinha que fazer Beleza Agora Se nada disso aconteceu A gente inverte a vez Agora é a vez Da pessoa jogar E sai da função com o false Belezinha A gente tem que criar essa função Do empate Deixa eu colocar aqui Ela boleana também Vou colocar aqui no meio Boleana Empate O que ela vai fazer? Ela vai verificar Se alguma das casinhas Está sem marcar Se tiver Ele retorna falso Ainda tem lugar para jogar Se não tiver mais espaço É porque empatou Belezinha Retorna falso Se empatou Retorna true Bem simples, né? Está verificando Tanto as bolinhas Quanto o x Aqui Negativo E aqui é uma chavinha Eu esqueci de pôr Vamos testar para ver Aqui ele dá uma chance, né? Porque está no easy No fácil E ele também perde, né? Vou jogar aqui Agora eu ganho O som está ficando ruim de novo Se eu passar a dificuldade para 1 Eu vou ativar o hardware E agora ele ganha mais fácil, né? Fica mais difícil de ganhar Vai empatar mais vezes E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A funçãozinha do reset, onde tem as animações, né? Começa tudo de novo. Aqui é a mais chatinha, que é a CPU. Eu fiz do jeito bem amador aqui, que é pra poder ficar mais fácil de explicar. A funçãozinha de empate, o teclado. E a conferência. Isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, dá um like. E até a próxima aí, galera. Valeu.